Fala moçada, tudo bom? Vamos lá, vamos falar sobre fraturas de pilão tibial aqui do bloco de pé e tornozelo, tá legal? Lembrando que as referências basicamente das fraturas nos temas de trauma, né, o Rokiu de 8ª edição, manual A.O., também algumas informações relacionadas ao câmbio da 13ª edição, são todas referências para a prova do Teote. A gente conversa sobre dois mecanismos de trauma, tá? Qual o mecanismo de trauma da fratura de pilão tibial? Menos comumente fraturas de baixa energia, eles deixam bem descritos em relação à fratura do esquiador, e basicamente fraturas de pilão tibial, ele envolve fraturas de alta energia, acidente automotor, acidente automobilístico, tentativa de suicídio, quedas de grandes alturas, ou seja, um envolvimento articular importante, tá bom? Você tá lá no pronto-socorro, além da imagem clínica, do exame físico, você vai ter que fazer um diagnóstico, esse diagnóstico sempre se inicia com uma radiografia em dois planos, da região da perna, do tornozelo, e das regiões acima e abaixo da zona cometida, né? Mas que o manual AOL e o Rokyud mesmo já descrevem que raramente você vai fazer, definir planejamento cirúrgico e definições de tratamento completa sem você pedir uma tomografia. Então ela é muito importante nas fraturas de pilão tibial, tá? Quais são as classificações que a gente utiliza? Inicialmente eu vou descrever aqui sobre a classificação de Ruedi-Algober, né? Que ela historicamente é a mais utilizada. Ela é dividida em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Na Ruedi-Algober tipo 1 existe uma fratura acometendo a zona articular, mas sem desvio. Na tipo 2 existe um desvio, mas o desvio não é acompanhado de combinação. E no tipo 3 existe uma combinação importante da área articular. E essa combinação da área articular, que é o que caracteriza a tipo 3 e define muito do prognóstico mais sombrio aí desse tipo de fratura. Na classificação do manual AOL, 43 indica as zonas dos ossos da perna, né? 4. O número 3 a zona distal, ou seja, a zona metafisária distal ou articular. E ela separa entre A, B e C. A, uma área extra-articular, ou seja, metafisária distal. B, articular parcial. E C, a articular total. Além da classificação de Ruedi-Algober, também a gente usa a classificação de Cherne, classificação AOL de envolvimento de partes moles. Em breve a gente vai conversar sobre isso. Muito bem, olha uma questãozinha. Vamos treinando com algumas questõezinhas que vão aparecendo e a gente vai usar isso pra fixar um pouco melhor a matéria. Olha só o que caiu no Teotia há alguns anos atrás. Na fratura de pilão tibial, segundo a classificação de Ruedi-Algober, tem pior prognóstico qual tipo. O tipo 1 é uma fratura sem desvio, no tipo 2 desviada, mas sem cominição. E na tipo 3 existe uma cominição importante articular. Olha só este caso aqui desse paciente, que pelo envolvimento de partes moles importante, destruição de partes moles, o cirurgião foi obrigado a passar pinos percutâneos, mas sem reduzir perfeitamente a zona articular, nessa zona mais depressiva central. Então existe uma fixação percutânea, manteve a fixação externa. E o que aconteceu nessa tipo 3, como ele existe envolvimento articular e destruição articular, é muito, muito, muito destrutivo e acaba gerando esta complicação aqui, a osteoartrose pós-traumática. Uma outra classificação muito utilizada, além da classificação de Ruedi-Algober, é a classificação AO. Olha só como caiu, essa aqui é uma questãozinha do Taro. A fratura do terço distal da tíbia é classificada pela AO como B3, representa uma fratura de que tipo? Vamos revisar um pouco em relação a isso. Relembrando, né? As fraturas, a classificação AO, ela é definida como 43, as fraturas de pilão. 4, ossos da perna. 3, o terço distal. A é uma fratura metafisária distal. E A3, ela é classificada com grau de combinição. B é uma fratura parcialmente articular. E na B3, que existe a depressão multifragmentária, o componente articular depressivo. E na tipo C, são fraturas totalmente articulares. No qual a C1, existe uma fratura articular sem desvio. Na C2, parcialmente com minuto. E na C3, na articulação total com minuto. Logo, as fraturas do tipo B3, se apresentam uma fratura com uma depressão multifragmentária. Muito bem. Além disso, além da classificação de Redial-Golver, da classificação AO, pra fratura de pilão também é muito utilizado, cai muito, fratura de tcherni. Classificação de tcherni, tá? A grosso modo, né? No tipo 1, é uma abrasão, uma contusão leve. No tipo 2, existe uma contusão envolvente de partes moles maior, com contusão de partes moles. E aqui é onde se encontra a iminência de síndrome compartimental, um componente de partes moles importante. Mas não é um grau tão importante de destruição de partes moles, quanto destruição de partes moles, esmagamento, lesão vascular, que é associado no tcherni tipo 3. Tá legal? Então, além da classificação de Redial-Golver, classificação AO, classificação de tcherni, existe uma classificação de tcherni, de AO, pra lesões de partes moles fechadas, tá bom? Que eles classificam como o tipo IC, de Integment Closet. Tipo 1, é uma fratura, é uma lesão com contusão importante de partes moles. No tipo 2, é uma abrasão, pode estar associado ou não a fratura. E no tipo 3, já existe um desenvolvimento, uma desinserção, uma soltura derma epidérmica importante, onde começa a formar com muita força essas flictenas hemáticas aqui. Muito bom. Então, é importante, sempre que existe envolvimento de partes moles, a gente ir um pouco mais a fundo em relação à síndrome compartimental. Lembrando que a síndrome compartimental, os termos mais sensíveis é mesmo a dor, eles têm, clinicamente, os 5 P's da síndrome compartimental. Tem, de dor, parestesias, palidez, paralisia e ausência de pulso nas últimas zonas, né? Olha só como é que cai as últimas questões de síndrome compartimental do Taro. No diagnóstico de síndrome compartimental aguda das extremidades, o mais importante seria a avaliação do quê? Dos pulsos? Será que é a avaliação do exame físico seriado, do grau de edema ou da sensibilidade dos dedos? Ele coloca nas alternativas todas elas como envolvendo os 5 P's, né? Pulsos distais, edema, sensibilidade dos dedos. Mas o mais importante para avaliação da síndrome compartimental é o exame físico seriado, tá, pessoal? Vamos lembrar isso, isso é muito delicado. Porque quando o paciente chega num trauma de alta energia, numa emergência, ele tá numa zona ainda de inflamação de subida, então tá progredindo muito a zona inflamatória dele, que pode durar até 48 horas. Então em 48 horas ele só sobe, sobe, inflama muito, o edema piora. Então ele entrar numa síndrome compartimental acontece muito. Por quê? Porque ele tá subindo a zona inflamatória. Então é fundamental, em termos de diagnóstico e conduta, e como você vai levar, conduzir esse caso, é fazer o exame físico seriado desses pacientes. Tá legal? É o mais sensível. Mas e se for uma criança, né, Kohara? Pô, você tá ali, chega uma criança, você acha que tá bastante inchado, uma fraturinha de tibetistal, você tá preocupado que ela pode entrar no assíndrome compartimental de criança, mas o que é mais relevante com o diagnóstico de compartimental de crianças? Aí você tá na sua cabeça ali os 5 P's, né, o PEM, parestesia, palidez, paralisia, pulso, tá tudo na sua cabeça, mas o que cai, o que é importante, é justamente o além, um pouco a mais do conhecimento básico ou clássico. Que na criança, o que mais gera o diagnóstico, no final das contas, é a agitação psicomotora. A irritabilidade da criança são os critérios com maior relevância diagnóstica e mais sensibilidade. Então, ficar bastante esperto aí com as crianças. Beleza? Então, você tá na urgência, chegou uma fratura de pilão tibial, por exemplo, essa aqui da radiografia AP e perfil que a gente tá enxergando, a gente vê um desvio articular importante, um edema de partes móveis importante, a gente vai fazer uma fixação externa. Como você vai fazer essa fixação externa? O que é importante pra você agregar estabilidade nesta fixação externa? Então, vamos relembrar alguns pontos importantes da fixação externa, baseado numa questãozinha que também caiu no teote, né? Na fixação externa do implanar, o aumento da estabilidade está associado ao quê? A pergunta, basicamente, tá questionando pra gente quais são as características, o que você consegue mexer na cirurgia, pra você conseguir agregar estabilidade no seu fixador externo. Acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é o diâmetro do chão, né? O chão mais grosso aumenta a estabilidade. O diâmetro da barra também, ou o quanto a barra aguenta de força, então, barras mais grossas, ela aumenta a estabilidade também. E fora isso, a sua montagem. O que que acontece? Qual que gera estabilidade? A distância do primeiro pino que você passa à próxima fratura. Quanto mais próxima a fratura, maior grau de estabilidade você gera. Então, esse primeiro pino do fixador externo tem que ser bem próximo à fratura pra aumentar o grau de estabilidade. O segundo pino, no mesmo segmento ósseo, ele deve ficar o mais distante possível desse primeiro pino que você passou perto da fratura. Quanto mais longe, maior o grau de estabilidade também gerado na sua montagem. Além disso, você também vai levar em consideração a distância do osso com a sua barra. Então, quanto mais próxima a barra da pele ou do osso, você com certeza gera mais estabilidade. Lembrando só que não pode ficar muito próximo, porque em 48 horas ainda vai inchar mais esse membro, tem chance dessa pele acabar pegando na barra, gerando uma úlcera de pressão, gerando muito desconforto pro paciente. Mas, sempre na nossa visão, quanto mais próxima essa barra ficar do osso, maior o grau de estabilidade. Assim como você agregar mais barras, quanto mais barras você põe, maior o grau de estabilidade. Resposta C. Maior a distância entre os pinos no mesmo lado da fratura, maior o grau de estabilidade. Tá legal? Então, o que é importante? A distância dos pinos ao foco, quanto menor a distância, mais estável. Distância dos pinos de chãs introduzidos em cada fragmento, quanto mais distantes um pino do outro, mais estável é. A distância do tubo ao osso, quanto mais próximo o tubo ao osso, melhor. E quanto mais tubos, melhor. Além disso, o diâmetro do chãs e o diâmetro do tubo. Rockwood também coloca sobre o parafuso de tração com a fixação externa. Mas ele é raramente indicado e tem muitos parênteses em relação a esse tipo de montagem. Muito bem. Como é que a gente vai fazer? Como é que você vai tratar este paciente? O radial gover, classicamente, ele defende um posicionamento de tratamento em estágios. Basicamente, ele divide em dois ou mais estágios. O primeiro estágio, ele é caracterizado por uma redução aberta e uma fixação interna da fíbula e fixação externa da articulação tibotalar. Ou seja, o componente lateral, você tenta fixar com uma síntese direta, via apóstolo lateral. E a parte medial, o componente medial da fratura, você fixa externo e aguarda o grau de componente de partes moles melhorar. Essa é a ideia do primeiro estágio. Muito bem. Então, o que você faz no primeiro estágio? Fixa externo, a parte do componente medial, fixação externa unilateral medial. E você faz uma via pósterolateral, usando uma fixação interna, o mais possivelmente próxima de uma síntese absoluta. Ou seja, se você conseguir fixar esta fratura via uma redução aberta, uma redução cruenta, perfeita, com uma síntese rígida e uma compressão interfragmentar, você garante uma estabilidade absoluta com uma redução anatômica da fíbula, você com certeza garante os seus parâmetros para fixação medial. E é por isso que ele é muito importante e é isso que a gente busca. Além disso, além da fixação externa, ele defende você fechar em planos e com a sutura monofilamentar com nylon 3 zeros via UED Algover, ou DONAT Algover modificada. Então, além desse momento muito delicado e importante, principalmente em relação ao comprimento, alinhamento e rotação anatômico da fíbula. Esse é o momento ideal, que é o primeiro momento. Então, na fíbula é fundamental você conseguir esse comprimento, alinhamento e rotação anatômico, porque isso vai definir também o seu sucesso no segundo tempo da fixação da tíbia. Dentre esses, o fragmento de Volkmann, que é o fragmento pós-terolateral nas fraturas de pilão, ele é um fragmento fundamental para você conseguir manter e conseguir esses parâmetros. Nessa radiografia A e B aqui, de um pós-fixação da fíbula, a gente consegue enxergar o fragmento de Volkmann já reduzido e mantido na posição anatômica dele por ligamento taxia, depois de você fixar perfeitamente o comprimento, alinhamento e rotação da fíbula. Muito bem. Pô, Corrari, qual que é o momento ideal? Depois eu fui lá, tive uma fratura de pilão, no primeiro momento eu fiz o primeiro estágio de Rueve de Algover, classifiquei bonitinho, passei o fixador externo, já fixei a fíbula via pós-terolateral, fragmento de Volkmann tá bonitinho, tá encaixado no melhor posicionamento dele. Em que momento que eu vou conseguir fazer a conversão desse fixador externo? Um anual a O, ele define um tempo de 7 a 14 dias. Rockwood, ele expande um pouco mais, falando que pode demorar mais do que 14 dias, até 20 dias, de acordo com o envolvimento de partes moles. A verdade é que quem vai mandar é as partes moles. Então qual que é o melhor momento? O melhor momento é quando o paciente já tá descendo forte a ladeira da inflamação e a pele já aguenta bastante. O que é isso? Como que ela vai se mostrar nesse momento? Ele mostra como um sinal do enrugamento. Então quando a pele já começa a perder aquela característica brilhosa, aquele edema brilhante, ele começa a ficar mais enrugado, parecendo como se fosse uma casca de laranja. Isso daí mostra já o quanto ele já tá cedendo o grau de inflamação de partes moles. E caracteriza o momento ideal pra gente planejar a fixação. Muito bem, quais são as vias utilizadas? Essa via, nesse corte oblíquo lateral aqui, a via pós-terolateral para a fixação da fibra. E você basicamente tem duas maneiras de se entrar aí pra fazer essa fixação. Ou você faz uma via anteromedial ou uma via anterolateral. As duas com seus riscos e indicações. Então no seu segundo estágio, é o momento da redução aberta e fixação interna definitiva da tíbia. Tá legal? Então no primeiro estágio, você fez uma fixação da fíbula com o fixador externo. E no segundo estágio, você vai buscar essa fixação. Muito bem, o que leva de consideração importante pra casa aqui? Fraturas de pilão com deformidade invaro, com uma comunuição metafisária medial é mais importante. Essa é a zona de melhor sustentação. De maior importância em termos de estabilidade com a fixação da placa. E logo, você entra em anteromedial e a maior placa, mais firme, é a placa anteromedial. Por exemplo, uma TDM. Enquanto, num segundo estágio, com uma fratura em valgo, a cominição se apresenta mais na parte metafisária lateral. E essa é uma coisa importante de você fixar e gerar essa estabilidade lateral via uma placa com abordagem anterolateral. Essa é a programação. Tudo bem? Então o que é importante, o que a gente leva aí de mensagens para casa, de take home messages? Primeira coisa, que tem miologia, então são pacientes jovens relacionados principalmente a trauma de alta energia. Segundo, o grau de envolvimento de partes moles. Então é importante você classificar não só a radiografia, depois de você fazer a radiografia. Você caracterizar a fratura com tomografia. Terceiro, você vê o quanto de envolvimento de partes moles tem. Então classificar via a chern em uma fratura fechada, classificar via a O e conseguir caracterizar bem as fraturas mesmo via tomografia. Para você classificar se é uma radio-gover tipo 1, tipo 2, tipo 3 e depois você saber estagiar em que momento você vai operar. Então, epidemiologia, mecanismos, encontrar bem o seu momento de fixação, como você vai fixar, o que é o clássico definido por radio-gover, que seria a fixação da fíbula e a fixação externa no primeiro tempo. E a conversão em 7 até 18 dias, idealmente, quando aparecer o sinal do enrugamento, você converter para a fixação definitiva. Tudo bem? Lembrando, né, o componente medial é mais importante nas fraturas em varo e o componente lateral acaba sendo mais importante, mais definidor para você conseguir fazer a contenção lateral nas fraturas em varo. Tudo bem, pessoal? Muito de olho aí nas síndromes compartimentais e como você vai manejar o fixador externo, como é que você agrega estabilidade no fixador externo. Combinado? Desculpa aí pelo alargamento, a ideia é sempre a gente conseguir fazer essa aula em menos de 15 minutos, mais bons estudos aí, a gente fica por aí, até a próxima. Valeu!